Estamos aqui de novo para mais um vídeo do canal Rubi Animes Com vocês e seu anfitrião, Arthur Rubi Hoje falaremos do Super Sentai, Kaizo Sentai, Gol Kiger Antes do vídeo, vou falar sobre os nossos patrocinadores Cosplay de uma qualidade, vive rasgando, chega atrasado E você nunca pode usá-la no dia certo, no evento que você quer Vamos parar com isso Blue Cosmaker, com ela, a salvação de qualidade e chega no prazo E você poderá utilizar em muitos eventos que queira Vou deixar o link da descrição do perfil dela aí na descrição Vocês ainda compram aquelas wigs baratas Que de má qualidade e também demoram para chegar Hizuchan Web Store A sua Web Store de perucas e wigs Ou a mesma coisa será Eu vou deixar o site na descrição, por enquanto eu ainda não estou podendo editar os vídeos E deixar escrito também aqui No próprio vídeo Mas vou deixar na descrição aqui embaixo O site da Hizuchan Web Store Que é hizuchan.com.br A loja é localizada em Santo André No Rio de Janeiro Em Santo André O que eu vou falar é o próximo evento Up ABC Eu estarei lá Vou tentar fazer um pequeno vídeo de 5 minutos Só para poder dar uma explicadinha básica para vocês do evento Vamos para o vídeo Hoje falaremos do Super Sentai Kaizuku Sentai Go Kaiger O Super Sentai de Piratas Como o nome já diz Kaizuku Sentai Ou Esquadrão Pirata Go Kaiger Nesse Os 5 personagens Não só os 5 personagens Como também O Super Sentai Foi baseado no anime De One Piece E o Nesse Super Sentai Os 5 iniciais Os 5 principais Que aparecem Depois aparece o 6º Lembro Como sempre Cada um é baseado em um personagem De One Piece também O Capitão Marvelous Do Ruffy O O Sparachin Joy Ghibli No Roronoa Zoro A Irimo de Famili A Gokai Pink É Ela está sendo Para mim Para mim Ela foi baseada No Tony Tony Chapa A Ruka Miruf Foi baseada Na Nami A Gata Labra E O O Gokai Green Dawn Dogger Foi baseado No Nosso querido Usopp O Grande e corajoso Porém Nesse caso Não foi só no Usopp Ele é Covarde igual o Usopp Mas um ótimo cozinheiro Como o Sandy E além de tudo Vive fazendo reparos No navio Ou seja Ele é 3 em 1 ali Mas vamos falar mais sobre a série Eles não são piratas normais São piratas espaciais E aí o sexto membro Que é o que gosta de se destacar Gokai Change Gokai Silver Ouro Amado Nunca entendo por que Gokai Silver Modo Ouro A Kaisipo Sentai Gokai Green Foi a 35ª série Super Sentai Ela Podia ter sido o macro Para finalizar Todos os Super Sentais Motivo Eles se transformavam Em todos os 34 Super Sentais Anteriores também Desde Gol Ranger Até Gol Zager Em que Eles ganharam Eles ganhavam Os poderes Para utilizar Dos Super Sentais Anteriores Como eu falei Em uns vídeos Aqui do lado Aqui Viu? Eu falei Sobre os Super Sentais Lá Eu falei Que 4 já passaram Aqui no Brasil Que foi O Google Google V Ou Google 5 Gigantes Guerreiros Google 5 Se vocês forem procurar Hikari Sentai Mask Me O Esquadrão Da Luz Mask Me Choshin Sei Flashman Supernova Flashman O Esquadrão Supernova Flashman Alguma coisa do gênero E o penúltimo E o por último Mas não menos importante Changeman Deikiki Sentai Changeman Eu agora esqueci qual é a tradução Depois vocês pesquisa Depois vocês pesquisa E o que você pega Changeman 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 Esses 4 foram que passaram no Brasil Quem quiser realmente pegar Pega desde o primeiro Ou assiste o 35º Para poder ver todos eles Porém Se vocês forem Achar que Vai ser igual Aos outros Graficamente falando Esquece Não é Sempre muda Algumas mudanças Que teve Do De alguns Supercentais anteriores Para Progou Kaiger Nos poderes Foi o Furai Maru Que é o O ninja Do Tempestade ninja No Brasil E no Harikanger Original Super Sentai Nele O Furai Maru No original Ele Tem Na Ele não é Igual ao O Kaiger Que é uma estrela ninja E Voa Numa estrela ninja Não Ele apenas Se junta Se sai de duas Esferas No Harikanger E mostra O capacete dele É uma lua Uma Meia lua Lua crescente É Lua crescente Então mudou muito Do original Para esse Outras questões Do Que aconteceu Dos Supercentais Anteriores Para O O Kaiger Foi Que muitos Personagens Que tinham morrido Voltaram A vida Ou Voltaram O espírito Para poder Ajudar Na grande Guerra Dos 199 Super Heróis Sim Eu fiz até a conta Também São 199 Só que aí Em um dos episódios De Gol Kaiger Do Gol Kaiger A Uma Uma das Integrantes Que era Para ter recebido Os poderes De Do Avar Avar Pink Que não Existe Ela foi E entregue Uma chave Que ela Mesma Criou Ou seja Ela se Ela se Diz A Heroína De Número 200 Ela se Diz Que ela Era a heroína De Número 200 Que foi Nesse Mesmo Episódio Em que Eles Descobriram Que Existia Um novo Poder Para Chaves Sabarendia Em que Só O Bocai Silva Podia usá-la Mas Aí Descobriram Que Tanto O Bocai Silva Quanto Os Outros Poderiam Utilizá-la E juntar Os Dois Dois Mecas Acho que Alguém Deve Alguma Coisa Aqui O Gocai Silva Era o único Que poderia Utilizá-la Até Então Depois Disso Eles Puderam Utilizar Um Dos Poderes Que Realmente Mostrou Que Tem Que Ser Teve Que Mudar Mesmo Foi Do Go Onja Engine Sentai Go Onja Em Go Onja O Os Carros Falavam Também Nesse Caso Em Go Onja Eles O Carro Que Foi Que Centrou Para Equipe Foi Um Carro De Corrida E No Final No Segundo Episódio Que Aparece Ele Vai Pergunta Mas Vocês Não Têm O Poder Só De Vocês A Arou Cabara E Fala Deve Ser É O Galeão Que Era O Nau Rio Deles Mas No No Final No Eles Mostram Que O Poder Deles O Poder Dos Sonhos De Acreditar Nos Sonhos E Continuar Em Frente Era Poder Super Sentai Deles Em Que Eles Se Juntam Colocam Um Novo Cartucho No 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 Padstrike No Padstrike Não No Carro De Corrida McFalcon E E Se Junta É É McFalcon E Se Se Fundem Novamente Em Um Só Em Um Só Robô Só Que Nesse Caso Um Se Juntam Todos Em Abaringer Não Em Abaringer Sai Os Braços Do Do Coisa Do Gokaigallion E Junta E Pega Os Braços Do Agora Vocês São Do Da Do Silver Se Vocês Lembrarem Vocês Colocam Na Descrição E Pode Brigar Um Pouquinho Com Migo Também O Primeiro Poder Que Eles Conseguem É O Magidragon O Do Magidragon 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 O Jukai Chan Azukai Não Fala Pra Eles Que Magidragon É Um Poder Sagrado Magidragon É Uma Aventura Desconhecida Magidragon É A Trova De Coragem Magidragon Magidragon Em Que O Poder Verdadeiro Poder Da Magia Vinha Dos Vinha Da Coragem E não De Outras Coisas É Um Poder Que Vocês Só vão Conseguir Entender O Como Que Ele Ganhar Aquele Poder Assistindo Filme Não Só Ele Alguns Outros Assistindo Filmes O Primeiro Filme Que No Final Desse Filme Aparece O Gokai Silver E No Episódio Seguinte Da Série É O Que Ele Vai Aparecer Ou Seja Assiste Até O Episódio Em Que Ele Apareceria O Episódio Anterior Ao Que O Gokai Silver Aparece Assiste Esse Filme Que É Do Gokai Versus Ghost Angel Os 129 Super Heróis Esse Filme E Depois Assiste Novamente O Esse Coisa Assiste Novamente O A Série Vocês Vão Ver O Por Que Tanto Que No Começo Do Episódio Até Vamos Usar Os Novos Poderes Que Os Gol Zegar Nos Deram Então Mas Espera Como Que Eles Conseguiram Esse Poder Não Mostrou Exatamente São 34 Super São 34 Super Centais Não Dá Para Mostrar Como Todos Eles Ganharam Então Alguns Eles Ganham No Filme E Tem Em Um Dos Filmes Também Acho Que O Terceiro Filme Dos Gol Kiger Tem Esse Que Eu Falei O Do Navio Pirata E Um Terceiro Que Aparecem Três Personagens Que É O Mesmo Ator Que É Do Gavan Kais 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 Se eu esqueci alguma coisa, vocês me lembrem, coloquem aí embaixo nos comentários, reclamem e se possível eu farei uma parte 2 do vídeo. Até a próxima!